Olá pessoas, nesse vídeo eu vou mostrar então como é que eu utilizo o Shape Kiss pra ajustar algumas poses do rosto, né, normalmente, que a gente vai precisar de um controle bem maior do que simplesmente ter ossos na nossa malha, né? Então vamos ver como é que se faz o Shape Kiss pra maior controle. Bom, eu vou mostrar aqui pessoas que mesmo quando eu coloco ossos, né, dá uma mexa aqui o olho, tá bem bacana até, né, o movimento e tal, mas essa área é um pouquinho mais difícil já de controlar, né, se você tivesse talvez mais controladores aqui ou pintasse um pouquinho de novo essa área, talvez já ajustasse, ó, mas é bem complicado, né, fechar um olho assim, ainda mais um olho grande desses, né, tipo anime, fica bem mais difícil. Um olho natural é mais fácil, né, eles são bem menores, então bate mais bonitinho ali. Bom, o que eu vou começar fazendo, pessoas, é que eu vou desligar o meu rig, ó, desliguei meu rig pra ver melhor, né, o meu personagem, e eu vou entrar no modo de edição, como eu tenho duas coisas, né, eu tenho meus cílios e tenho meu modelo do meu personagem, eu vou fazer isso pras duas, né, vou começar a colocar Shape Kiss nos dois, tanto no personagem mesmo aqui, né, no rosto, quanto no meu cílios e sobrancelha. Então a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou fazer tudo de um lado e ele vai replicar pro outro, ativando essa opção aqui, ó, nosso botão N abre, né, essa janela aqui, ó, então vai ter lá em Tools, vai ter uma partezinha, eu tô usando o 2.92, ó, vai ter uma partezinha que se chama Mirror e um tal de Topology Mirror aqui, ó, então a gente vai ligar ele, tem aqui também, ó, a mesma coisa, né, ó, mesma coisa. Vou ligar porque aí quando eu mexo de um lado, mexo do outro, ó, vou fazer isso também pro meu rosto, ó, selecionei o meu rosto e fiz a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu vou começar fazendo, eu tô no rosto selecionado, ó, tô no modo objeto e tem o nosso triângulo ao contrário aqui, né, vai ter o nosso Vertex Groups, né, eu mostrei pra vocês já que o Vertex Groups é os nossos ossos, aqui, ó, o Death Spine, né, e eu mostrei até que quando eu pegava meus ossos, eu botava pra ele parentar automáticos só os que eu queria realmente, né, por exemplo, aqui não tem meu cabelo, né, porque cabelo não faz parte do meu rosto, faz parte do próprio cabelo. Então, no nosso Vertex Group aqui, eu vou criar dois, tá, ó, botei no maisinho aqui, vou criar dois grupos novos, um deles eu vou chamar de Head-R, que seria a nossa cabeça do lado direito, e o outro ao contrário, né, Head-L, então, a nossa direita e a nossa esquerda do rosto. Então, isso aqui vai servir como guia, pessoas, ah, legal, eu vi até num vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, num canal que é um cara de povo brasileiro até, mas ele faz uns vídeos em inglês e japonês, muito doido, mas vou deixar aqui que ele deu essa ideia, né, que antes eu fazia só os shape keys, um pra um lado e o outro pro outro, né, e aqui eu posso fazer um shape key duplo, e depois só dizer, cara, tu é só pra um lado, né, e tu é só pro outro lado, fica mais fácil de organizar, vamos ver como funciona. Vou fazer a mesma coisa pros meus filhos, ó, selecionei meus filhos lá, e vou botar o mesmo nome, importante é que tenha o mesmo nome aqui, pessoas, tá, ó, traço R, traço L, tanto lá quanto aqui, ó, agora no shape keys, né, que é o que a gente vai utilizar mesmo, ó, eu criei um que sempre vai ser o basis, então vai ter um que é a nossa base, né, e o nosso segundo aqui eu botei agora olho.r, ó, vou fazer pro outro lado também o olho.r, ó, tanto nos filhos, quanto na meu personagem. O que eu fiz agora aqui, pessoas, eu liguei essa opção, que ela fica, sempre quando tá em cima, né, tem um shape keys ativo, ele vai ficar marcado como utilizando, então eu vou ver ele mesmo sem precisar botar o value pra 0 ou 1 aqui, né, 100%, ó, ele, quando ele tá marcado, quer dizer que aquele ali vai aparecer o que tá acontecendo realmente, tá. Então, eu entrei nos dois juntos, tá, pessoas, eu selecionei primeiro o meu cílios, segurei o shift, selecionei meu personagem, entrei no modo edição, ó, com os dois juntos agora, eu posso mexer, e vai mexer os dois ao mesmo tempo, ó, por isso que eu ativei nos dois, essa opção, tá, se eu ativar só num, fica ativo só num, então tem que ativar nos dois, entrar num, ativa isso, entra no outro, ativa também, e aí os dois vão se mexer ao mesmo tempo, quando eu tô fazendo de um lado. No meu olho até tem alguns errinhos, acho que nessa área aqui, assim, ó, eu devo ter feito algumas coisas de um lado que não fiz do outro, ó, desajeitei alguma coisa, e ele não achou minha topologia igual dos dois lados, né, então dá alguns errinhos, mas eu vou ajustando, né, depois eu ajustei. Essa parte eu devo correr um pouquinho até, pessoas, porque é só eu jogando meus filhos pra baixo, né, o que eu tô tentando fazer aqui é fechar meu olho, então eu tô pegando aos pouquinhos, ó, vocês viram que eu liguei essa opção que é aquela de pegar mais em volta, né, vocês já devem ter visto alguns vídeos meus que eu uso muito essa ferramenta, né, então eu tô ajustando, ó, pegando um ponto, ajustando. Tem vezes que eu não sei qual ponto que é, pessoas, eu pego um, ó, seguro o ctrl, e aperto mais longe, ele tenta pegar toda a linha, né, toda a sequência de ossos, de ossos não, de pontos ali pra mim. Então eu só tô ajustando, ó, eu vou tentar fazer esse olho ser fechado, então eu vou ajustar pra como se esse olho tivesse fechado aqui. Fechado mais bonito do que eu simplesmente levar meus ossos pra baixo lá, né. Então tem que ser aos pouquinhos aqui mesmo, pessoas, vai levando aos pouquinhos aí e vocês vão ajustando a malha, né. Eu vou dar uma corredinha aqui que é só ajeitar da maneira que vocês quiserem nessa parte. Depois que isso aqui tá ligado, né, depois que vocês fizeram o shape keys, ó, o que a gente tá fazendo aqui na verdade é o seguinte, esse shape keys significa que o olho.r vai ser isso daqui agora, a minha malha vai ser essa posição, né, ela vai ter essa posição no olho.r. O basis é o meu olho aberto, né, a minha malha normal e o olho.r vai ser a minha malha nesse formato aqui. Então o que a gente tá tentando dizer é que a malha vai ter outro formato. A única coisa que a gente não pode fazer aqui é deletar, né, a gente não pode adicionar ou deletar coisas quando tá mexendo no shape keys, a gente só pode mover elas. Tem que ter o mesmo número de vértices sempre, né. Então não podemos deletar nem adicionar, é só mexer realmente, ó. Só tô ajustando a posição dela, né, onde eu gostaria que ela tivesse. Vocês viram que eu ajustei aos pouquinhos, né, e depois eu peguei uma parte maior aqui pra fazer. Puxei de novo mais pra baixo porque eu quero o olho bem mais fechado, né. Quero ele completamente fechado. E claro, nossa parte de baixo vai um pouquinho pra cima também quando a gente fecha os olhos, né. Não é só de cima que desce, a parte de baixo também sobe um pouquinho. eu até depois de ter feito isso, pessoas, e vi que errei de um lado, né, eu poderia ter simplesmente deletado um lado e ter botado o mirror e aplicado de novo, né, porque o meu personagem não muda muita simetria. O problema é que eu fiz lá a abertura de uma área já bonitinha, né, daí eu fiquei meio esqueci também que dá pra fazer algo nesse estilo. Então deixa assim mesmo. A única coisa que eu faço é arrumar de um lado e depois arrumar do outro lado também, né. Tem personagens que não são totalmente simétricos, ó. O tipo ficou errado, ó. Mas muita coisa deu certo, né, muita coisa funcionou. Então, já foi uma bela um tempo não perdido, né. Ó, a parte de baixo aqui, essa parte, ó, não funcionou, né. Ele se perdeu. Então vou fazer pro outro lado também, rapidão. Beleza, ó. Acho que agora já tá correto, né. Aqui seria meus olhos fechados. Como é que é meu olho fechado? É assim. Beleza. Esse é o shape kiss que eu quero, né. É assim que eu quero esse meu shape kiss. quando eu saio do modo de edição a pessoa disse que foi lá pra cima, né, ó. Foi lá pra cima e esse continuou fechado porque ele pega a última seleção, né. O último que tá selecionado ele fica mostrando aqui, ó. Né, com essa opção, ó. Quem é que tá fazendo aquilo, né. Por isso que não mostrou. Ó, esse aqui não tá selecionado pra ficar aparecendo lá, ó. Daí ele aparece. Então, essa opção aqui é pra dar um pinned, né. apertar sempre mostrar como tá 100%. Selecionei só os meus cílios aqui, pessoas. E o que eu vou fazer agora, ó. Eu peguei o meu olho .r com ele selecionado e esse botão apertado ou ele com 100% aqui, ó. Essa parte é importante, né. Estar com 100% ou com esse aqui selecionado. Porque eu vou clicar nessa opção aqui, ó. Que é a minha setinha. E eu vou dar a minha primeira opção que é a new shape from mix, tá. Qual é a diferença aqui dessas opções, né. O mais aqui eu tô criando um novo shape key, né. Um shape key vazio. O new shape from mix é que eu tô pegando esse shape já e tô recriando ele. Tô duplicando ele, tá. Tô duplicando ele e ele tem que estar 100% ou aquele marcado porque ele duplica como ele tá agora. Então, se eu botar 50% aqui ele ia duplicar os 50%, tá. Então, nesse meu caso tá 100%, né. Tá mostrando o que eu quero. eu vou duplicar ele. Por que eu tô duplicando ele? Porque vai ser um o olho.r e o outro o olho.l, né. O que eu preciso fazer aqui agora, pessoas, é dizer pra ele no meu vertex groups quem é quem. Eu esqueci de mostrar antes, né, de botar aqui o vertex group que eu tenho que dizer pro meu head.l e meu head.r, né, quem é os vertex groups aqui, né. Quem é que ele tem que pegar. Então, eu vou botar aqui, ó. .l .r, né. E agora eu vou dizer aqui a pessoas quem é quem, tá. No meu .r, .l aqui, ó. Eu tô com eles selecionados entrei na moda de edição e eu vou selecionar, ó. Selecionei um lado. Todos os que estão de um lado, né. Todos os os vertex, né. Pode ser as linhas ou as faces. Não importa aqui quem é quem. Só tem que selecionar todos de um lado, né. E como eu só quero o rosto eu desmarquei aqui o meu casaco. Então, ctrl desmarca, né. Marquei o lado que eu quero. Então, o... Vou botar aqui, né, o head.r, ó. É minha direita. Eu vou dar um assign. Então, ele diz, cara, esse daqui é o r. Vou selecionar meu outro lado. Seleciona todo meu outro lado aqui. Seleciona quem eu não quero. Vou ir pro meu L aqui e vou dar um assign também. Então, ó. Você viu que eu dei select, ele selecionou. Dei select, ele seleciona de novo. Então, tá correto aqui, ó. Vou vir pro meu head.r, ó. Vou dar o select. Ele selecionou lá, ó. Tá correto. Caso vocês tenham selecionado errado aqui, ó. Sem querer, pessoas, por exemplo, ah, selecionei, mas eu esqueci algumas coisas, ó. Dei o assign, né. E ele tiver marcado, o que tem que fazer aqui é selecionar quem tu não quer e aí dar o remove, tá? Não adianta selecionar quem eu quero só e dar o assign. Tem que selecionar quem tu quer tirar e dar o remove, ó. Ok? Quando eu dou o select, ó. Ele selecionou salvo. Então, isso é importante. Então, beleza, ó. Agora, quando eu volto aqui pro meu olho.r, ó. E faço, ó. Ó. Tá fechando meu olho lá. Ó. E o meu .l também. Ó, quando eu dou 100%, ele tá fechando também, né. Porque eu disse pra ele, cara, o teu vértice duro precisa ser só de um lado ou só do outro, né. Ele mostra só de um lado ou mostra só de outro. É tipo uma máscara isso aqui, né. Tá mascarando o que tá acontecendo do outro lado lá, ó. Então, beleza, ó. Agora, o meu olho .r e meu olho .l funcionam, né. E os meus cílios, a mesma coisa, né. Tem que botar o .r e o .l dos dois, ó. Assign. Assign. E agora vejo, ó. Ó. Tá fechando lá. Tá fechando aqui. Então, esse aí já deu certo, né. Não foi muito difícil aqui entender como é que funciona ShapeKeyes e essa parte do Vertex Group. O que eu vou fazer agora, pessoas, é... Eu vou criar um osso e dizer pra esse osso controlar esse ShapeKey. Então, quando eu mexer o osso, ele vai fazer aquele controle ali dos olhos fecharem, tá. Eu vou entrar no meu rig aqui, ó. Eu liguei ele, né. Liguei meu rig. Vou clicar nele. E vou entrar no modo de edição, ó. No Edit Mode. Vocês viram que tá tudo ligado, né. Tá todas as minhas layers mostrando aqui. Mas não importa, né. Eu vou criar coisas novas. Então, eu entrei no modo de edição. Botão Tab. E o que eu vou fazer aqui, pessoas, é criar um osso novo. Pra criação, ó. É Shift A, né. A gente tem o Add, que bom. Shift A já cria um osso no modo de edição, ó. Então, eu criei um osso novo. Vou levar ele pra cima aqui. Vou botar ele num local. Aqui vai ficar meio estranho, pessoas, que eu tive que dar uns cortes porque eu fiz umas bobagemzinhas, mas eu arrumei, tá. Então, vai ser assim, ó. Primeiro, eu criei um osso, né. Criei esse osso aqui. Eu vou dar um nome pra ele. Então, vou vir aqui dar um nome, ó. iShape.l iShape.l Vou jogar ele mais pra cima aqui, que eu não gostei dessa posição que eu botei. Eu botei ele nos meus olhos, né. A gente tem aquele controle dos olhos. Eu botei em cima dos meus olhos aqui, ó. Vou deixar por aqui, ó. E agora o que eu vou fazer é apertar o botão direito e dar simetria. Já que eu botei o iShape.l o que é importante aqui, né. Ter o .l no fim, pessoas. Quando eu clico em cima com o botão direito, ó. Vou dar um Symmetrize. Ele vai aparecer do outro lado, né. Como .r, ó. Então, iShape.r e iShape.l. Já tá pronto aqui. Você vira que eu criei mais na frente, ó. Perto daqueles olhos, né. Que tem na frente do personagem. Aonde vocês vão criar isso, pessoas. Não importa. Pode ser do lado do personagem. Pode ser embaixo. Pode ser no pé dele. O importante é visualmente pra você ser bom, né. Pra mim, nesse caso, é bom porque eu tenho meus olhos, né. O controle dos meus olhos. E vou ter o controle de fechar a pálpebra aqui, né. Então, pra mim foi bom. A última coisa que eu vou fazer é que eu tô com os meus dois selecionados, né. Vou segurar o Shift e vou selecionar a minha cabeça. Que é o meu maiorzão lá, ó. A cabeça. Vou dar aquele famoso Ctrl P. Que é o nosso... Keep Offset, né. Quando a minha cabeça mexer, eu quero que esses ossos se mexam junto, né. Então, eu sei o que acontece. Beleza. Saí do modo de edição aqui. Vou vir pra... O meu rosto, ó. Tô com o meu rosto selecionado. Cliquei com o botão direito em cima do número, pessoas. Isso é importante, ó. Em cima do meu número, ele clica aqui o botão direito. E eu vou dar esse tal de Add Driver agora. Eu dei o Add Driver e ele abre essa janela aqui pra mim, tá. Essa janela é muito fácil da gente perder ela. Que se eu tirar o mouse de cima, ela já sai. Então, eu vou mostrar como abre essa janela em outro local. Que é tanto aqui no Show em Drivers Editor, né. Ó. Ele abre uma na janela. Como o Blender pode criar essa janela em qualquer lugar, né. Então, quando o meu mouse vira duas setinhas, ó. Cliquei com o botão direito e vou dar um Vertical Split. Podia ser horizontal, né. Quebrar no meio também, ó. E eu vou fazer... Essa aqui, né. Tem que ser essa daqui, ó. Então, todo mundo... Ó. Todas as minhas cenas aqui tem essa partecinha que eu posso mudar pra quem eu quiser, né. Então, esse aqui vai ser aquele lá. Aqui é o Drivers, ó. Vai aparecer aqui o Drivers. O botão N abre aquela mesma janelinha que tinha aberto lá antes, ó. O botão N aqui, ó. Tem aqui o Drivers. Então, aqui é pra gente não perder mais ela, né. Saber onde ela tá. Vou vir no Drivers, ó. Tem a mesma coisa que eu tinha aberto antes. Tem aquele osso lá. E o que eu vou botar nele aqui, ó. Esse aqui vai ser meu Rig, né. O Object é o Rig. Então, o Rig de vocês, né. No meu caso é o Rig. E aqui, o Bone, né. Que vai ser o nosso Shape. Bone lá, ó. I Shape, ó. I Shape. Nesse meu caso aqui eu tava no R, ó. I Shape.r. O Location aqui, pessoas. Eu troquei pro Y. Porque o meu, no meu caso, né. Quando eu criei o osso, ó. Ele tá de pé, né. Então, o X é pro lado, pro outro. O Y é cima, baixo. O Z é frente e trás. Tá. Então, eu quero o quê? Quando baixar esse osso, eu quero que aquilo lá aconteça. Então, eu vou dizer aqui pra ele pegar o Y, né. Quero que esse é o meu controle aqui, ó. Vá pro Y. Em vez do World Space, eu quero Local Space, né. Não importa aonde ele tá no mundo. Importa onde ele tá localmente, né. Se eu baixar ele aqui localmente, eu quero que aconteça isso. Porque se eu deixar no World Space, pessoas. Se eu baixasse o personagem inteiro. Isso ia baixar junto, né. Então, não é que eu quero quando o personagem se abaixar. Não quero que ele pisque, né. Quero que só quando isso aqui se abaixar, que ele pisque. Eu vim aqui pro meu F Curves, pessoas. Aqui, ó. Tava no modificador, vim pro meu F Curve. E, em vez de BZE, eu vou trocar pra Linear. Por quê? O BZE é aquela nossa curva, né. Que acelera ou diminui. E aqui eu quero uma constante, na verdade, né. Eu não quero que acelere ou diminua aqui a velocidade do meu piscar, né. Eu quero que baixe, ele baixe linearmente. Então, eu vou trocar pra Linear. É isso que tá acontecendo. Nos meus modificadores aqui, ó, pessoas. Quando eu troquei, vocês viram que não dá pra mexer nele. Ó. Não tem um Add Modifiers. Por quê? Porque eu não tô com ele selecionado aqui, ó. Então, eu vou abrir essa janelinha aqui, que é o Keys, ó. E tem o olho ali, né, ó. O olho.r, que é o meu valor mesmo, né. Aquele olho.r lá. Então, agora, nesse valor aqui, que no meu modificador, eu vou poder botar o modificador que eu quero. Vou botar o Generator. Que é o normal ali. E nesse meu Generator aqui, pessoas, é o que vai dizer, né, o número que o meu osso vai ir pra baixo e aquilo vai ir pra 1%. Então, esse número aqui, eu não entendo realmente qual é a soma e da onde que ele faz pra eu entender qual o número que tem que ter aqui, tá? Então, normalmente, eu dou um chute aproximado e depois eu vejo se tá certo ou não, né. Vou fazendo e vou ajeitando, ó. Então, esse aqui vai ser 0, tá? Esse aqui vai ser 0 porque é o número que inicia. Então, ele vai iniciar em 0. E ele vai ir até tanto. Eu vou olhar aqui o meu osso, ó. Entrei no modo de Pose Mode dele. E agora, ó. Eu tinha deixado em 1, né. Aquele número lá em 1, ó. Quando eu movi pra cima, ele tá descendo o meu olho, ó. Ó. Move pra cima, meu olho desce. Eu vou segurar que eu tive que mover um monte pra cima pra meu olho descer ainda pra cima, ó. Mas já tá acontecendo, ó. Já tá acontecendo, né. Eu dei o Alt, o Ctrl Z aqui pra voltar, pessoal. Isso pode ser o Alt G também, né. Voltaria a posição aqui. Eu vou voltar pro meu modelo. Vou olhar lá o meu olho de novo, ó. O meu olho.r de novo. E vou mudar esse número aqui pra menos 10, ó. Menos 10. Vou lá olhar agora como é que tá. Ó. Agora, quando eu tô mexendo, ó. Tá mexendo bem melhor já, né. Parece que tá indo. Vou botar em menos 50 pra dar uma olhada. Menos 50 foi demais, né. Eu mexo um pouquinho. Ele já mexe tudo, né. Então, acho que eu vou botar um menos 25. Menos 25 que tá bom. Nesse caso. Beleza. Ó. Mexe agora. Mexe meu olho lá bonito. Pra replicar isso pros outros agora, pessoas. Eu vou vir aqui no meu botão direito, ó. O botão direito vai ter o Copy Driver. Ótimo, né. Copy Driver. Vou vir pro meu outro olho aqui. E vou dar o Passed Driver. Passed Driver, ó. Copy Driver. Passed Driver. Agora eu clico nele. E tem ele aqui, né. Aqui é o mais importante de clicar, ó. Pessoas. Esse valor aqui, a princípio, tá correto, né. Eu só tenho que ir no meu driver de volta, ó. E trocar, cara. Não é o YShape.R, né. É o YShape.L. Que tu vai mudar, né. Pra modificá-lo. Ah, Shape.L. Então, do outro lado, ó. Agora quando eu mexo esse, ó. Ok, duas fotos. Mexe também. Mas, meu Deus do livro. Tá tudo correto. Só falta fazer a mesma coisa pros cílios, né. Tem que botar aquilo ali nos cílios, ó. Quando eu mexo o corpo. Não mexo o olho, né. Se eu vou deixar ele no Word lá, pessoas. O olho ia fechar se eu mexesse aquela parte, tá. Então, o que falta agora, pessoas. É a mesma coisa nos meus cílios, tá. Eu só tenho que dar o Pass, né. Ó, PassDriver, PassDriver. E trocar lá quem é quem, né. Em vez do, ó. Achei.R no R. Eu achei.L no L, né. Trocar aqui pro L, ó. Olha lá como é que tá funcionando. Dentro no Pozmoto, aqui na frente. Ó. Ui, rapaz. Deus do livro, ó. O olho fechando, ó. Se eu fecho os dois, ó. Fecho os dois olhos. Já que tu chegou até aqui. Eu criei um PicPay assinaturas. Lá, com apenas um real, tu vai poder contribuir com o meu canal. E ainda, eu vou ter o teu e-mail pra te convidar pra um grupo do Discord. Nesse grupo, tu pode tirar as dúvidas que tem do Blender. Pra quem apoiar com 25 reais, eu ainda vou desprimorizar alguns dos arquivos que são feitos nos tutoriais. Vocês terão os pontos blend dos projetos. Procurem no PicPay por Felipe Tir. Deixei um link de acesso na descrição. Acessem lá. Então é isso, pessoas. Não é muito difícil, né. Vocês viram que eu ainda posso mexer, ó. Com os meus ossos que tinham antes, né. Ó. E o meu ShapeKey junto, né. É uma junção dos dois agora, né. Nesse caso aqui eu fiz o olho fechar, né. Eu fiz o olho fechando nesse vídeo. Mas eu vou botar um outro vídeo também que eu faço um ShapeKey bem mais extremo, assim. Um ShapeKey nada a ver, né. Que não daria pra mim fazer sem ter ShapeKey, né. Eu não teria osso suficiente pra fazer aquele formato. Então no próximo vídeo eu vou mostrar, além de fazer um novo ShapeKey aqui, e fazer essas mesmas coisas, né. Só que em vez de dizer, cara, em vez do osso ir pra baixo e tu fazer isso, eu vou dizer, se o osso for pro lado, o que que pode acontecer, né. Se eu mover esse osso pro lado, vai acontecer tal coisa lá no meu olho. Então vamos ver isso também, né. Lá no nosso Y que a gente trocou, né. A gente pode botar pro X. Se o osso for pra tal lado, acontece tal coisa. Eu poderia ainda fazer, cara, e se o osso fosse pra cima? O que que pode acontecer? Se o osso fosse pro outro lado, o que que pode acontecer, né. Então o que que dá pra se fazer com esse osso, né. O que que a gente pode fazer de mexer esse osso e fazer ele mexer o ShapeKey de maneira diferente, né. Fazer um novo ShapeKey. E eu ainda tenho o controle do meu osso normal lá, junto com esses meus ShapeKey. Espero que tenham gostado, pessoal. Espero que tenham entendido. Vocês viram que não é muito difícil. Não é simples também, né. Mas dá pra fazer muita coisa. No próximo vídeo eu mostro, então, como é que eu fiz um novo ShapeKey. E como é que eu faço também pra trancar esses ossos aqui, por exemplo, né. Vocês viram que ele pode ir tanto bem pra cima, quanto bem pra cima, quanto bem pra baixo, né. Então eu tenho uma opção aqui também no Blender, que é essas opções aqui, né. Dos nossos Constraints. Então eu vou mostrar como é que se aplica um Constraint e dizer pra ele, cara, que não querem quase de tal posição, né. Pra ajudar também o animador, né. Quando ele estiver animando lá, fica mais fácil de ajustar os ossos. Valeu, pessoas! Até a próxima! Sima!